A identificação não tem muito de racional, é muito de apassionado. Acho que você vira referência e você vira ídolo, aunque essa palavra eu não gosto muito de utilizar, não por o que você conquistou e muito sim por o que você transmitiu, por sua atitude. Porque muitos conquistam coisas. O que vira referência aos ídolos é mais que nada por atitudes, né? Acho que por aí está o segredo. Acho que por aí vem um pouco essa identificação, que é recíproca e eu não entendo, mas obviamente eu desfruto, me enche de orgulho e também de responsabilidade nisso. É legal porque eu tive duas visões do Lugano, né? Eu dizia, é, vou fazer como Lugano. O cara que comanda a equipe. Ele faz uma coisa que talvez ele nem imagine a importância disso. Diego coloca São Paulo em cima até de sua família, né? Ah, depende. Eu nunca vi ele falar alguma coisa que eu não concordo. E aí E aí E aí